...público aqui, vamos dar um voto de confiança pro Tutu. Tutu merece um voto de confiança. Eu vou falar isso, o Lelê, ele confia no Atuesta. Eu confio, cara. Ele bota uma fé. Eu confio. Então eu vou com você, Lê, vou fazer essa corrente junto com você. Você acha que o pessoal tá pegando muito no pé? Ah, tá pegando muito no pé. E assim, ele, ele, a gente tem que pensar o seguinte, Costi, o Atuesta foi contratado, o Costi e o Arthur, o Atuesta foi contratado por uma função, cara, que você tem Danilo e Zé Rafael. A temporada do Zé Rafael é um espetáculo. A temporada do Zé Rafael é nível Rony Scarpa top, dos tops de linhas. Mas isso não tem nada a ver. A questão com o Atuesta é que ele não correspondeu quando entrou. Mas, cara, peraí, peraí, o cara não vai conseguir ritmo de jogo. O Marcos Rocha, o Gabriel Menino tá disputando com os mesmos que você falou e quando ele entra, ele tá dando conta. Ninguém tá tirando o saldo do Gabriel Menino, porque ele tá dando conta. Não, mas é diferente. O que acontece com o Atuesta é que ele não corresponde quando entra. Mas é diferente, Costi. O cara vem de um futebol totalmente diferente, um futebol muito mais... Aí já faz um ano que ele tá aqui, cara. Mas tudo bem, mas o cara, se ele tivesse tido uma recorrência como titular ou então... Vocês recordam aqui quantos jogos ele foi titular no ano, o Atuesta? Três, quatro? Dois, acho que dois. Dois. Como é que você vai cobrar de um cara que ele entre no ritmo jogando dois jogos? E assim, ele entra 15, 20 minutos e não tem, não tem a mesma coisa. Então, o azar do Atuesta, entre aspas, foi ter o Zé Rafael, que fez um ano espetacular. O Zé Rafael não deu brecha em momento nenhum da temporada pra sair do time. O Danilo, agora, nessa fase final aí, nos últimos meses, ele tá mal. O Danilo tá muito mal depois que voltou da seleção. Então, todo mundo aqui concorda, mas é um jogador que já entregou muito ao Palmeiras e não dá pra você simplesmente tirar o Danilo pra colocar qualquer outro. E nem vejo o Atuesta fazendo a do Danilo. Então, assim, ele deu azar, entre aspas, de ter o Zé Rafael, que é o principal concorrente dele. E num ano espetacular, cara. Num ano espetacular. O ano do Zé Rafael, ele é primoroso. O ano do Zé Rafael é primoroso. Ele é um dos maiores, importantes jogadores da temporada, sem dúvida alguma. Então, eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Vamos ver. E, assim, não achei que... Alguns jogos ele foi mal, mas não achei que ele foi tão mal assim, a ponto de merecer as críticas sem sequer ter jogado, sem sequer ter entrado em algumas partidas, tendo um ritmo, fazendo... Pelo menos, vai, um tempo. O Atuesta não fez um tempo. Ele vem, vira e mexe, entra 10, 15 minutos. Entra, muitas vezes, com o jogo garantido só pra defender. Ele falou isso numa zona mista, logo depois do jogo contra o Goiás, que ele fez o gol. Ele falou, ó, tem jogo que eu entro pra marcar. E, assim, esse ano, vamos ter um ano como base dele de adaptação. A partir do ano que vem, eu serei o primeiro a cobrar aqui. Vai ter que entrar no ritmo. Vai ter que aproveitar as chances dadas pelos jogadores. Pode gravar, pode gravar. Isso aqui vai estar no ar aí. Não tem problema nenhum não falar isso aqui, não. Isso é um aviso. Exato. Gravado, senhor Leandro Boldakian. Então, eu prefiro esperar porque é um... É assim, eu já... A gente ouve, lê relatos, claro. Houve algumas coisas, algumas críticas desse jogador que eram... Ele era diferente nos Estados Unidos. Ele jogava bem, ele era titular absoluto, líder de assistências. Então, ele sabe jogar. Talvez entrando no ritmo do futebol brasileiro, tendo um pouco mais de rodagem por aqui, é um cara que vai ser muito útil. Mas vamos ter um pouco de calma com o cara. É, eu não sei. Eu acho que, assim... Eu acho que a calma, o limite da calma já passou. Acho que é hora de mostrar serviço. Assim como o Navarro. Eu sou um cara tido aí como passapano. Porque eu também acredito nisso, Lê. Essa era a defesa que eu fazia do Atuesta, até julho ali, mais ou menos. Contra o Goiás, ele foi bem. Mas até julho eu fazia essa defesa. Adaptação. Ele está vindo de um futebol diferente, outro ritmo, se joga de outra forma. As regras do futebol são as mesmas, mas elas são praticadas de outra forma. O nível de competitividade é outro. Só que, assim, ele já está no Palmeiras há oito, nove meses. Já estava na hora dele mostrar um pouquinho mais quando ele entra. Sabe? Já tinha que nascer, né? Já tinha que ter nascido, né? É, exato. Eu acho que, assim, ele chegou muito toquezinho de classe, querendo dar toque de primeira, tentando chutar de longe com efeito para fazer gol bonito. Talvez isso já tenha caído na cabeça dele, que não é assim. Deixa eu mandar um abraço para o Soler, que está aqui. Apareceu aqui. Grande Solerzinho.